Confiança. 35 anos de histórias. Na verdade, o Confiança é minha segunda família, porque eu vivo mais de um terço do meu tempo dentro, trabalhando. A Confiança, para mim, representa tudo, né? Porque a gente tem uma vida na empresa, né? Todo mundo me conhece no Confiança, né? Desde a diretoria, os funcionários, né? Então a gente é uma família, né? Hoje, com a graça de Deus, eu trabalho com muita alegria e com muita convicção daquilo que eu faço. O Confiança é quem me deu essa oportunidade, né? Para mim conseguir tudo o que eu consegui na vida, né? Ter minha casa, ter meus filhos formados, foi tudo pela Confiança, né? Nossa empresa reconhece isso. Isso é muito importante para o mercado entender e seguir esse exemplo. Um exemplo tão bom como esse, das pessoas com essa idade ainda trabalhar como eu. Confiança. Acolhimento faz parte da nossa história.